Bom, mano, parece até brincadeira o que eu vou acabar falando pra vocês, mas eu nunca queria uma fruta igual eu quero essa daqui. Basicamente, essa é a minha última fruta pra ter todas as frutas no Bloco de Frutas. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê seu like, ativa as notificações e é isso, meus amigos. É o seguinte, primeiramente, eu queria agradecer imensamente ao Rick, porque foi ele que me lançou, mano. Ele mesmo que me lançou a fruta que eu quero hoje, que no caso vocês estão vendo aqui, mano, sem mais e nem menos. Cara, eu vou aceitar aliado aqui, porque pode acontecer imprevistos no meio do caminho aqui. Então deixa eu mandar aliado pra todo mundo. Mas, mano, basicamente, meu filho, eu vou ter que abandonar isso daqui, rapaziada. Isso daqui pra poder pegar a última fruta aí que está nas nossas vidas, né? Que faz parte de nós, que está presente e onipresente aqui e para sempre. Isso mesmo, areia, mano. Eu ainda não comi areia, eu acho que eu nunca... Mano, eu tenho praticamente certeza que eu nunca comi na minha vida, então vai chegar esse momento. Vou comer areia. Mano, comi, velho. Espada do deserto, mano. Meu Deus do céu. Eu vou pra lá, mano. Pera aí. O pessoal vai me carcar, mano. Tipo, o que eu estou falando? Ô, meu. Ai, ai, velho. Eu comi areia, mano. Que no... Mano, tipo assim, parece que eu sou uma criança, né? Olha lá, comi uma areia. Mas não é esse tipo... Tipo, eu comi a fruta da areia, né, mano? Enfim, família. E o negócio é o seguinte, eu esqueci de avisar, mas, mano, vou deixar aí no primeiro link fixado, nos comentários, onde eu vou fazer live de One Piece assistindo com vocês. Então, dá aquela força da hora, daquele jeitão, tá ligado? E, mano, deixa eu continuar indo aqui, que eu quero ir lá pro Smoke, se ele estiver vivo, né? Porque agora que o pessoal tá aqui no servidor, eu acho meio difícil o Smoke tá vivo. Mas, eu acredito. Eu queria entender por que que as construções aqui tão sumindo tudo, velho. Não sei se é um bug que tá rolando com... Os caras já tá lá desafiando o bichano, mano. Cadê? Tá aqui. Ih, meu filho. O bichano vai matar todo mundo, mano. Pera aí. Eu acho que eu dei meu hitão de... Ah, nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Ah, eu acho que só vai ficar faltando... Oitenta e quatro, noventa, cento e dezoito, cento e treze, mano. Só vai ficar faltando um pouquinho. Cara, eu já liberei praticamente tudo, mano. E, bom, a areia, ela é logia, né? Se eu não me engano. E a gente ganha algumas coisinhas, né? Pera aí, mano. Eu vou... Eu vou primeiro, eu vou coisar aqui. Se eu ativar o óculos do cisne, eu vou usar aqui o... Ih, não consegui matar com o negoção, não. Vou dar mais um soco. Tá, não preciso de dar mais um soco. Deixa eu vir pra cá. Ai. É complicado com todo mundo... É tanta ajuda que atrapalha. Pronto, cento e quinze. Ih, vieram me trazer outro aqui, mano. Que isso, é entrega? Ah, obrigado, mano. Ah, toma. Cento e dezoito. Beleza, beleza. Falta pouco. Tá tranquilo. Vou usar o ataquezão. Cento e vinte. Tenho tudo liberado e agora eu vou poder testar tudo. Bom, primeiramente, temos o funeral de areia, que é tipo o caixão da areia do Gara, né, mano? Aí temos o tornado de areia, que joga o bilinão pra cima. E temos esse, que é areia pesada. Nossa, que incrível. E, por último, temos o areia pesada. Caramba. Esse aqui eu não lembrava, mano. Eu lembro que a Laura despertou a areia, mas, mano... A Laura despertou a areia, mas eu não lembro que era esse aqui, não, mano. Nossa, pensou que brisa despertar a areia? Eu acho que quando eu não mato ele, mano. A areia, ela não dá tanto tempo na família. Agora, utilizar o último. E a gente pode, né, dar o voo da areia, né, mano? A gente vira um... Um... Um peido? Um punzinho. E vaza forte, mano. Caramba, tipo, mano, eu não peijo a areia e uma fruta tão forte, mas... Ela acabou sendo escolhida pra ser a última fruta. Eu já acho que eu já comi shop, eu acho que eu já comi spike, eu acho que eu já comi todas, mano. Tipo assim, essas eu não vou trazer vídeo, porque eu acho que não tem necessidade, mas antes eu já comi, já, já experimentei elas. E, mano, eu não vou gastar também, porque essas frutas aqui, elas podem se tornar uma ride, entendeu? E eu não vou fazer isso, porque, né, a gente tem que ser esperto com algumas coisas. Mas, mano, foi muito bom ter feito isso, sabe? Porque, pelo menos, eu conheci todas as frutas. Eu posso, com propriedade, falar de qualquer uma aqui, mano. Não vai ter erro, porque o pai... Vocês tá ligado? O pai já experimentou todas as frutas, então não tem erro, entendeu? Não tem como errar. Nós já acertou tudozinho, tudozinho que são uma pasta, tá? A gente acertou daquele jeito. E, velho, mano, eu não gosto muito da areia, por isso eu tô com uma coisa em mente aqui já, tá ligado? Mano, eu tô com uns quatro frutas no meu inventário, daria pra ir quatro rides. Mas, uma dessas frutas, o pai vai papar. Como assim? Mano, eu vou comer a fruta da chama. Por quê? Porque eu acredito que vai ser a próxima fruta que eu vou despertar. Na verdade, não que talvez seja a próxima fruta que eu vou despertar. Mas, por enquanto, eu acredito que ela dá muito mais dentro do que a areia. A areia foi boa enquanto durou, mano. A areia foi boa, acho que a fruta durou menos tempo comigo. Sete minutos. Mas, mano, eu quero testar ali, ó. Deixa eu ir voando. Eu sei que eu já tenho ela despertado, já fiz vídeo dela. A fruta do Ace. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Blau, blau. Não, tô brincando. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o dano dela. Vamos lá. Bola de fogo. Beleza. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Coluna de fogo. E, por último, a Jinkidama. Mano, com combo a gente matou. A areia, nem com combo a gente matava, mano. É, tipo assim, triste. Triste. Tipo, mano, triste, triste, triste. Pelo menos agora a gente tem uma fruta que vai no sanar o que a gente precisar. Eu até queria, tá ligado? Pegar string. Faltam aí, é, alguns fragmentos pra eu poder desbloquear, é, despertar ela. Vai ser um pouco puxado. Mano, seria muito bom se a gente encontrasse uma ceabista. Eu vou falar pra eles. Vamos caçar a ceabista. Seria muito bom, porque daí a gente já pega fragmentos, daí a gente pega o fist. E é isso aí. Vou pegar meu barquinho aqui e vou deixar todo mundo ir caçando, mano. Pera, vou ir jogando na boat. Não. Vai cada um com o seu barco. O Eric vai. Ai, que furgado. Eu tô falando pra ir cada um com o seu barco, porque, gente, quando tem mais gente sentada no barco, spana, porque o ceabista, ele só tem chance de... Ah! Mano, foi o ceabista mais fácil que eu já encontrei na minha vida, velho. Nossa, mano, nem acredito, velho. Mano, o negócio foi muito fácil, velho. Anyway, mano. Nossa, velho. Qual que é a probabilidade, mano? Tipo, não deu... Não deu segundos, mano. Onde que ele foi? Vai aparecer aqui no meio. Mano, ainda bem que eu tô de fist, velho. Que daí eu consigo ficar aqui infinitamente. Tem alguém usando o haki da visão. Não. Ih, tem chopa? Uai, o que que é isso? Ah, oxi. Peguei o chapéu do chope. Peguei, peguei... Não, só um chapéu. Uai, o que que esse chapéu deve fazer? Cara, eu vou lá ver o que que esse chapéu faz, velho. Não tava esperando vir esse chapéu, não. Achei que seria mais difícil a gente conseguir o... Ah, se a bicha, mano. Vamos pegar baú. Ver se alguém pega o... Mano, deixa eu ver o que que esse chapéu faz. Eu vou pra lá e, cara, não... Fiquei bonitinho, mano. Ai, fiquei uma gracinha, uma gracinha, uma gracinha. As únicas casas que não desapareceram foi aqui de, né... Eu não sei o nome dessa cidade, mas... Enfim, as únicas que não desapareceram foi a do café. E, mano, eu acredito que a Flame, pelo menos por enquanto, vai ser algo que vai nos ajudar. Na loja pra comprar, tem até a Light, mas eu não sei, mano. Uma de graça pra uma que tem que comprar? Meu money tá meio escasso, toda vez, né? Daquele jeito. Deixa eu falar aqui com o Nerdola. Ah... Cooedown. Ah, ela é legal. Eu vou usar, por enquanto, mano. O chapéuzinho do Chope, mano. Ele dá pra usar as frutas mais rápido e dá mais dano, mano. Nossa, esse aqui com dragão deve ser chato. É bom esse chapéu? Eu vou deixar e eu quero que vocês comentem aí embaixo pra gente. Vamos ver qual é que vai ser, né? Se vocês curtem ou não. Por enquanto, eu vou usar ele. Não dá nada, não. E, mano, vou pegar aqui alguns baús pra ver se a gente encontra o Barba Negra. Porque, cara, eu preciso começar a pegar fragmento pra despertar as outras frutas. Como eu falei pra você, Flame tá uma das listas. Tá uma... Tá na lista, né? Como uma das. Flame, Light, Dark... Eu acho que é só isso que falta, né, mano? Eu já despertei Ice, Quake, Rumble. Ice, Quake e Rumble. É Flame, String, Dark e Light. É, tá faltando quatro, né? Eu já despertei três. Mano, três é um bom número, véi. Três é um bom número de despertadas, pelo menos assim. Deixa eu ver se alguém pegou. É, ninguém ainda pegou nada. Então, bom que dá pra grudar aqui, ó. Mano, e a chance de vir algum fist, né? Em baú é bem pequena. Ah, mas a gente não pode parar de sonhar, meu parceiro. Eu fico com um pouco de receio. Às vezes, sei lá, se é difícil porque eu tô com um monte de coisa no inventário aí. Meio que fala, ó, esse maluco tá rico. Vamos deixar que ele se vire. E aí azeda tudo. Vamos lá de novo. Vamos, peiba. Ué? Ué, não vou ter nada que coisa o negócio aqui. Mano, não tem... Pera. Pronto. Se não vai por bem, vai por mal. Pelo menos aqui tem uma graninha, véi. Agora o ruim vai ser pra sair. Ah, não. É só fazer assim, ó. Pronto. Eu sou o mestre dos magos, meu parceiro. Respeita a minha história. Mas ainda a gente tem que ver. Porque se eu for fazer uma conta, tipo assim, uma conta mesmo. Uma conta mesmo. Porque, tipo assim, tem como a gente ver o tanto de fragmentos. Tipo, o que dá pra se comprar com fragmentos. Tirando as... Tirando o Flouriship, que eu ainda não comprei. A Kabusha, que eu ainda não comprei. Que juntando esses dois dá 3 mil, 1.500 cada. O Dragon Brief eu já comprei. O Stats Reset eu não vou resitar. O Race Reroll, né? Que, tipo, o Race é a raça. Tipo, não é de corrida, é a raça. Então, 3 mil fragmentos eu não vou resetar. Porque é a única que falta Skypeano. Mas eu não tenho interesse em desbloquear o Skypeano. A não ser que deixe tudo pronto. Eu não sei se quando eu pegar uma nova raça. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Se eu ir Race Reroll de novo. Tipo assim, girar de novo a minha raça. E cair Mink. Eu já pego o Mink V3 ou eu tenho que despertar de novo? Comenta aí pra mim. Tá sendo isso aí. Tem o Microchip pra Reroll. Raiz, que é mil fragmentos, né? Que essa, no caso, é pra gente... Se eu não me engano, pra gente ir com o Lau. Não é a Raiz, o Raiz ali. O Death Step, que custa 5 mil fragmentos. Que é o V2. Eu já peguei. O Shark Man Karate também, que custa 5 mil. Já peguei. Inclusive, eu tenho que farmar os fragmentos. Pra gente poder pegar a Mink... A Mink não. O estilo de luta elétrico V2, né? Então, a gente precisa guardar isso daí. Tem as cores pra... As cores de... Do Haki, que dá pra gente juntar depois. Que pode ir de 1.500 a 7 mil. E a mais cara custa 37.500. Mano, eu vou tentar um dia pegar essa daqui, mano. A mais cara, 37.500. Velho, se eu conseguir ganhar... E todas as Raiz bem, são 37 Raiz que eu tenho que ganhar só pra isso. Mas beleza. A Poli V2, que é 5 mil. A Cyborg Race, que é 2.500. E... Mais Slot na Krill, 2 mil fragmentos. Pra gente desbloquear as frutas, eu acho que não mostra. É, mas tipo assim, as frutas giram de 14.500 a 17.300. A mais cara é a String. Então, as outras, provavelmente, que nem a Flame, ela deve custar um pouquinho aí. Deixa eu ver se os caras pegou. Então, basicamente, a gente tem que fazer todo esse rolê aí pra conseguir esse tanto de fragmento, mano. É brincadeira, velho. Ô, tem outra fruta aqui. Isso aqui vai virar... Isso aqui vai virar é microchip, meu parceiro. Deixa eu ver. Tem um baú que fica aqui em cima. Eu não vou esquecer até hoje a sensação de eu entrar no servidor, pegar aqueles dois baús e vir o Fist, mano. Bom, faz parte. É, nenhum... Mano, eu acho que talvez a gente não vai ter sorte de conseguir ali. Queria ter essa sorte. Deixa eu ver. O Júlio de Shopping é muito fofo. Esse cara tá achando fofo. Eu com o chapéuzinho. É pra achar um mal, mano. É pra ter medo, velho. Peguei de novo. E, bom, pelo menos assim eu vou farmando um money também. Vou pegando uma graninha. O pessoal tá todo em peso do servidor. A gente foi... Mano, eu nunca imaginei que eu ia encontrar uma C.A. Beast tão rápido. Velho, falando nisso, eu nem sei quanto tempo deu. Por isso que o editor vai colocar um cronômetro lá e vou ver quantos segundos demorou pra eu encontrar uma C.A. Beast, velho. Porque, tipo assim, foi muito rápido, mano. Tipo, pá! Achei. Eu literalmente falei, mano, vamos todo mundo procurar C.A. Beast e o negócio spawnou na minha frente. Bom, não tem muito o que eu fazer, família. A areia se foi. Foi uma fruta interessante aí, né? Que durou pouco tempo. Mas ela nos foi de grande serventia. Agora temos todas completas. A única que eu não tenho certeza, só que eu tô com medo de comer, que eu deveria ter feito isso antes. Era a Shop, mas a Shop, ela é do Buggy. Eu tenho quase certeza, quase. Não vou dizer que é 100%, mas eu tenho quase certeza que eu comi ela. Se for, mano, não tá faltando mais nenhuma. Porque se o pai for aqui... Opa, não é isso aqui, não. Se a gente for fazer uma conta aqui. Bomba, eu já comi. Spike, eu já comi. Pike, a Shop, eu não lembro, mas eu acho que eu já comi. Primavera, eu já comi. Fumaça, eu já comi. Chama, eu já comi. Gelo, eu já comi. Areia, eu já comi. Escuro, eu já comi. Luz, eu já comi. Borra, eu já comi. Barreira, eu já comi. Magma, eu já comi. Terremoto, eu já despertei. Buda, já comi. String, já comi. Fênix, já comi. Rumble, já despertei. Pão, já comi. Ravid, já comi. Massa, já comi. Control, já comi. E Dragon, mano. Nossa, se eu também pudesse voltar com a Dragon, acho que hoje talvez eu voltaria também pra dar uma tirada de... Pra dar uma risada, tá ligado? Porque, mano, vocês estão ligados do poder da Dragon. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeozão top pra vocês daquele jeito. Espero que tenham gostado. Se gostou, mano, não se esquece de fortalecer, deixa naquele like. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso, mano. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Forte abraço. Até a próxima noite. Valeu. Tchau. Boa.